Alexandre Correia voltou às redes sociais para acusar Ana Hickman e Edu Guedes de armarem sua prisão. Por meio de uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o empresário falou sobre seu sentimento em relação à sua ex-esposa, e revelou seu desejo de ver a apresentadora e seu atual namorado pagarem na justiça por aquilo que, segundo ele, seria falsa comunicação de crime. Nenhum da Ana Hickman está vivendo seu romance. Eu não me importo com a Ana Hickman. O que a Ana Hickman faz ou deixa de fazer não é da minha conta, e com quem ela está não me importa mesmo, nem hoje, nem nunca mais. Agora sobre o senhor Eduardo Guedes, você homem que me segue e que honra o que tem no meio das pernas, vai se colocar no meu lugar. Eduardo Guedes, junto com a Ana Hickman, tentaram que eu quebrasse uma medida protetiva, através de uma armação sódida, fraudulenta, falsa comunicação de crime e fraude processual. Isso é crime, e eu conto que a justiça aconteça. Eu conto que Eduardo Guedes e a Ana Hickman paguem na justiça essa falsa comunicação de crime. E saber que esse cara convive com o meu filho, pra mim está sendo muito difícil de aceitar. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.